E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Bom dia galera! É, tá escurinho aqui, segunda-feira cedinho, quase 8 horas da manhã É... tá chovendo, ó, olha lá o tempinho Amanheceu e chovendo hoje e... vamos levantar a cabeça, bora lá Eu tô indo ali, ó, é... tenho um pouquinho de sorte Vou ali ter umas 8 horinhas de sorte, tá bom pra hoje, né? E é o que os mimizentos falam por aí, né? Beleza galera? Então vamos lá, levanta aí, levanta a cabeça, os dois pés no peito e bola pra frente Valeu!